. 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 Vendendo as minhas coisas aqui na porta. Minha mulher faga de trinta real. Aqui vocês querem pagar de quarenta. O remédio para o goco das galinhas não está faltando, viu? Meu amigo está aí que eu vou pôr para as galinhas dançar com o goco. Pelo amor de Deus, não. O que foi? Não, meu amigo. Chegou na hora errada, mano. Estava vendendo os galinhas. Onde, rapaz? O que for? O mariquinho, para mim, para mim, para mim, está lá no restaurante. Ele podia pagar de quarenta aqui. Pode ir simbora. Pera aí. É o que, amor? Eu vendo minhas galinhas. Você sabe que eu vendo minhas galinhas lá em Mariquinho. de tanto cheio como ela paga a trinta ele quer pagar de quarenta acha que eu sou doide vender uma galinha com quarenta né falha do homem burro de orelha ele quer pagar quarenta reais eu vou vender minha galinha por quarenta real Mauro a mulher não paga de trinta de trinta Mauro êEEEY volta aqui já né não acredito nisso aí meu nome olha aí